Acompanhar todas as varas na parte descendente. Isto é a grande diferença que nós fazemos aqui, uma das grandes diferenças que nós fazemos aqui em corte de cima. Que este sistema, o que é que permite este sistema? Tem uma, portanto, a fruta vai sempre dar aqui, toda a fruta vai ser dar aqui. Temos uma distância maior do local da condução da fruta ao sol. Isto evita-nos menos humidades, menos transmissões de fungos que poderão, porventura, acumular-se aqui em alguma floração espontânea que exista. Isto leva-nos a o quê? Se nós já aqui no Alentejo estamos numa zona privilegiada de fazer, nós não temos agricultura biológica total, mas é uma zona onde, devido ao calor e devido às condições climatéricas, podemos abusar, entre aspas, um bocadinho, de não fazer tratamentos, este sistema permite-nos ainda mais fazê-lo. É uma aposta que nós utilizamos toda a nossa herdade, toda a nossa filosofia, é fazê-lo, fazer, produzir o ambiente, fazer reciclagem, como viram também na entrada, temos já energia fotovoltaica, painéis solares, temos variedíssimas alternativas de consumo e proteção do ambiente, e outras, usamos a agricultura sustentável, isto é, só aplicamos fungicidas quando é necessariamente obrigatório, quer dizer, só após as condições climatéricas, o... Olha, está aqui o... O que você me vê? Prato, não é? Estes estão a fazer amor, estão a fazer o amor. Há aqui duas coladas, não é? Isto é simpático, em Dima também é melhor, a pessoa não tem que andar com as costas de prato. É muito mais fácil. Eu pensava que isto era tipo à hora, em 10...